Boas-vindas a mais uma live das 12h15, aqui Cláudio Nazajon, falando diretamente do sul do país, um frio de matar e começando já a nova jornada para o Empresa Vendável 4. Vai ser de 2 a 9 de agosto, vou fazer um novo seminário, muito conteúdo para mostrar para você como transformar sua empresa emprego numa empresa vendável. E hoje eu vou começar falando das coisas que nos levam a construir empresas emprego, aquelas empresas que dependem da gente. Então vamos começar a desvendar os mistérios das empresas emprego. Por que as pessoas botam as suas próprias amarras e aí acham que só elas conseguem fazer, que se nós não fizerem ninguém vai fazer bem feito. E aí conclusão, nada anda, anda, as empresas não crescem, os donos ficam sobrecarregados, perdem momentos importantes com a família, ficam estressados e acontece um monte de coisas que nós empresários conhecemos de longa data. Lamentavelmente é assim que funciona na maioria das vezes. Deixa eu mostrar para vocês onde é que eu estou, onde é que eu estou. Eu aqui não tenho vista para o mar, mas tenho vista para uma cidadezinha muito pitoresca ó. Colonização italiana e alemã na Serra Gaúcha. Outro dia nevou aqui, então eu tive que comprar, comprei um moletom, eu não tenho roupa para frio, eu moro num lugar que não faz frio. Então eu tenho roupa para frio, mas é casacos e tal que eu uso quando eu viajava. Então aqui para ficar queijo ao dentro de casa, não tinha muita roupa. Aí acabei comprando uns moletõezinhos aqui para poder resistir com a janela aberta, porque senão fica com a a calefação ligada o dia inteiro, a gente desidrata, cara. É outra realidade, um negócio engraçadíssimo. Muito bem, vamos ver quem está aí. Ó, se você está entrando agora por aqui, tem duas maneiras de você me acompanhar. A primeira é você se inscrever, já estão abertas as inscrições para o seminário, entra só no empresavendável.com.br, deixa seu e-mail lá, você vai passar a receber os alertas. Você tem dois canais importantíssimos para trabalhar. Um é o WhatsApp. Estou criando novos grupos de WhatsApp, então se você está nos grupos anteriores, não adianta que estão todos encerrados. Durante os dias ainda vou mandar alguns avisos, mas o grupo novo aqui está valendo. Então entra de novo, empresavendável.com.br, você se cadastra e recebe os alertas. Primeiro eu mando todo dia de manhã, eu mando um áudio com alguma reflexão sobre gestão empresarial. Segundo que eu te aviso aqui dos alertas, te aviso dos alertas é ótimo. Eu te alerto quando eu for fazer as lives do meio de 15 ou algumas lives que eu estou fazendo agora de tarde, eu vou começar a fazer um tour pela cidade e fazer algumas avaliações. Ontem, por exemplo, eu vim com a família, eu vim com a mulher e minha filha e eu sou fã dessa cidade. Então eu vim com muita frequência antes da pandemia. Agora eu vim por uma questão de trâmite que eu precisei fazer aqui. Mas a questão é que nós costumávamos visitar algumas empresas sempre. Então tinha uma pizzaria temática, por exemplo. E a gente passou ontem por lá, duas dessas empresas que eram icônicas, fecharam, não resistiram à crise. E a gente ficou com pena, né? E você vê assim, tem outras que resistiram, que estão aí. E aí você diz, bom, não é crise então. Porque quando algumas empresas conseguem sobreviver e outras não, então não é crise. São as decisões tomadas pelos empresários. Alguns empresários tomaram certas decisões que permitiram a eles sobreviver à crise e outros não. Então é gestão. Isso se aplica a qualquer negócio. Quando eu escuto os empresários chegarem pra mim e falarem assim, ah, falta de mão de obra qualificada. Mão de obra é uma porcaria. Não se consegue gente que trabalhe direito. Eu olho pro cara, quando eu não tenho intimidade, fico calado. Mas quando eu tenho alguma intimidade, vem cá. Todas as empresas do seu setor estão passando dificuldade. Todas. Aí eu vou lá, faço trabalho de casa. E essa aqui? E aquela ali? E essa outra aqui? As empresas que estão bem sucedidas no setor, elas têm acesso à mesma mão de obra desqualificada, às mesmas pessoas preguiçosas, às mesmas dificuldades de impostos, ao mesmo tudo. A questão não é o setor, não é a falta de mão de obra. Porque existem empresas que estão bem sucedidas, que estão tendo sucesso no mesmo ambiente em que você está transitando no seu negócio. Olhar pra essas empresas e ver o que elas estão fazendo de diferente pode dar uma dica sobre o que nós podemos fazer pra melhorar os nossos negócios. E uma das questões que é mais recorrente nessa análise é a máxima de que o olho do dono é que engorda o boi. Mais vezes sim do que não, eu encontro empresários dizendo Ah, se eu não estiver lá, nada acontece. Se eu não estiver lá, ninguém faz nada direito. Basta eu sair pras pessoas não fazerem nada direito. E coisas desse tipo. Tipo, tem que estar lá pra ficar olhando senão nada acontece. Só que desse jeito, não dá pra crescer. Concorda comigo? Não dá pra crescer. Como é que você vai crescer se depende do seu olho pras coisas acontecerem? E aí você diz, tá bom. Mas e aí? E aí que você olha pras empresas que cresceram? Pras empresas grandes? As empresas que você conhece pelo nome? São as empresas que são, às vezes, multinacionais? E não é o olho do dono que está lá engordando o boi. São processos. São metodologias. São indicadores de desempenho. São métodos de gestão. São coisas que fazem com que as pessoas façam o que elas têm que fazer. Bem feito. Sem que precise ficar o dono lá olhando o tempo todo. E é isso. Esse método. Essa filosofia que eu quero transmitir pra você. É trocar essa coisa de que talvez você ache que precise ficar tomando conta pra coisa acontecer. Trocar isso por uma metodologia que permita a você avaliar o que foi feito sem você precisar estar lá pra ver. Nós agora estamos... Eu tenho uma empresa de sistemas de gestão empresarial. Nós somos a sexta maior empresa de sistemas contábeis do Brasil. E eu... Uma das coisas que... Uma das coisas que mais me impactou quando eu saí da área de vendas foi de que os vendedores não conseguiam vender como eu vendo. Claro. Eu tenho uma autonomia. Eu tenho uma percepção. Eu conheço o meu negócio como ninguém mais. Quer dizer, hoje tem gente que conhece mais do que eu. Mas eu conhecia meu negócio como nenhuma outra pessoa poderia conhecer. Então eu contratar um vendedor. Quando eu contratava os vendedores, eles não tinham a menor condição de serem como eu. Porque eu conhecia o produto, conhecia a empresa, tinha autonomia. Conhecia as dores do comprador, porque eu também sou empresário. Então quando eu botava um vendedor e falava pra ele, ó, você vai lá e demonstra o sistema. Ele ia lá e demonstrava o sistema. Ele não se preocupava em saber o que o cliente tinha de necessidade. Ele não sabia das necessidades do cliente. Ele não é empresário. Ele é vendedor. Ele é empregado. Ele não pensa como empresário, porque ele é empregado. Se ele fosse empresário, seria empresário, não seria empregado. Ah, funcionário tem que pensar como dono. Por quê? Funcionário não é dono. Eu sou dono. E eu conseguia falar com o dono com muito mais autoridade do que o vendedor. Então, é óbvio que nenhum vendedor ia ter o mesmo desempenho que eu tinha no início. Eu me irritava no início. Ficava muito irritado. Ah, ninguém faz direito. Ninguém pensa direito. Mesma coisa, né? Mão de olho desqualificada. Não acho gente boa. Até que eu comecei a entender. Eu tinha dois vendedores. Três vendedores. E os três, cada um deles vendia um terço do que eu vendia. Quando eu botei quatro, eu passei a vender mais. E não só passei a vender mais, porque quatro com 30% de desempenho já dá 120%. Já vende 20% a mais do que eu venderia sozinho. Não só comecei a vender mais, como passei a ficar com o meu tempo liberado para fazer outras coisas. Por exemplo, contratar mais vendedores. E aí eu falei, opa, o treco funciona. Passei a fazer isso com desenvolvimento. Porque no início eu era desenvolvedor, eu era vendedor, eu era suporteiro. Eu fazia tudo. E ninguém, ó, ninguém resolvia dúvidas de suporte melhor do que eu. Ninguém. Porque eu conhecia o produto. Eu que desenvolvia. Passei um batonzinho aqui, porque o frio tá bravo. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Eu tô com a janela aberta, tá um frio danado, deve ter uns 5 ou 6 graus aí. Eu tô com a janela aberta para não deixar a calefação ligada. Se eu fechar a janela, tem que ligar a calefação. Se eu ligar a calefação, eu desidrato, fico seco, cara. Aí tem que ficar usando o batom o tempo todo, tomar água que não acaba mais. Então, ou deixa a janela aberta aí, respira um pouquinho, ou fecha a janela e bota a calefação. Eu tenho que equilibrar. O segredo tá no equilíbrio, faço um pouquinho de cada coisa. Então, voltando à Baca Fria aqui. Quando eu percebi que eu podia ter pessoas com menor desempenho do que eu, mas desde que elas fizessem aceitável, assim, tava perdendo dinheiro? Tava. Se eu fosse lá vender para essas pessoas, eu ia vender quatro vezes mais. Só que eu não tenho condição de vender para essa quantidade de pessoas. Então, tô desperdiçando grana? Tô. Tem quatro vendedores que estão, hoje tem mais, né? Na época, tinha quatro vendedores que estavam trabalhando com 30% de desempenho. Ou seja, que eu tava jogando fora 70% das possibilidades de vendas. A pena. Mas ainda assim, a empresa, como máquina de construir riqueza, tá gerando 120% do que eu sozinho poderia gerar. E ainda me sobrava tempo para fazer outras coisas. Quando eu comecei a aplicar esse mesmo método no desenvolvimento, os programadores não programavam tão bem quanto eu. Por quê? Porque eu conhecia o produto, eu conhecia o negócio, eu conhecia as necessidades. Eles faziam o que eu mandava. Suporteiro, ele tirava dúvida do cliente, não tirava tão bem quanto eu. Por quê? Porque eu sabia do produto, eu tinha desenvolvido o produto. Eu conhecia as dores dos clientes. Esses caras só tiravam dúvida do que eu ensinei eles a tirarem. Mas, essa foi a maneira como eu consegui ter hoje uma empresa que tem quase 300 pessoas. Eu não poderia, sozinho, fazer o que essas 300 pessoas fazem. Então, o meu papel passou a ser não substituir essas pessoas. E sim, cuidar para que elas tivessem o melhor desempenho possível. Hoje eu tenho pessoas que desempenham melhor do que eu em várias áreas. Mas, na época, a minha preocupação era como é que eu faço para que essas pessoas possam ter melhor desempenho. Ele está vendendo 30%, vamos passar para 40%. Que aí, em vez de 120%, eu vendo 160% com as mesmas pessoas. O que é que eu preciso para ela produzir 10% a mais? Ah, eu preciso melhores ferramentas. Ah, eu preciso um checklist. Aí eu comecei a fazer checklists. Por exemplo, quer ver um negócio que eu tinha que acontecia muito? O cliente manda pedido de proposta. O cliente liga, pede uma proposta e o vendedor esquece de mandar. Já aconteceu contigo? Hum, comigo aconteceu um monte de vezes. E aconteceu como cliente e como fornecedor. Como cliente é uma merda. Você liga para o cara, está querendo uma proposta, quer comprar. E você praticamente tem que ficar ligando, pedindo pelo amor de Deus, para ele te vender. Aqui mesmo aconteceu. Aqui uma das primeiras coisas que a gente fez quando eu cheguei nessa cidade. Aluguei um apartamento aqui. Depois eu faço um tour nos stories para te mostrar. Está uma gracinha. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar empresas que entregassem em casa. Mercado, utilidades e tal. Encontrei. Mas cara, tem que pedir pelo amor de Deus para eles te atenderem. Não é como no Rio. No Rio eu faço pedido pelo site e em meia hora está lá. Então, o que acontece? Você acaba perdendo vendas com isso. Então os clientes ligavam para a empresa, pediam uma proposta e o vendedor não mandava. Eu ficava irritadíssimo. Cara, como assim? E aí eu falei, mas não adianta ficar irritado. E não adianta eu ter que ficar lá tomando conta. Eu criei uma metodologia que agora eu não perco. Então toda vez que alguém manda um pedido, aquilo cria um alerta. Eu tenho instâncias. Eu tenho checklists. Enfim, parte da metodologia que eu mostro na mentoria. Vou mostrar isso no seminário. Então, você cria métodos para que não precise de você para a coisa funcionar. É esse o seu papel como dono da empresa. Mesma coisa com desenvolvimento. Mesma coisa com suporte técnico. Mesma coisa com compras. Eu tinha um mentorando numa das turmas anteriores do Empresa Vendável. Ele tem um restaurante. E ele era o cozinheiro. E ele era o comprador. E ele achava que ninguém mais era capaz de comprar para ele. Aí ele me provava isso. Uma vez eu mandei o meu cozinheiro. Quanto eu tenho um auxiliar de cozinha. E mandei ele comprar a banana. Tinha que comprar a banana d'água. E ele me veio com banana prata. Porra, um cozinheiro que não sabe diferenciar a banana d'água da banana prata. E eu vou te falar. Eu me identifiquei com um cozinheiro que eu também não sei. Se não tiver escrito lá, eu compro a banana errada. Aliás, já comprei várias vezes. Banana d'água com banana da terra. Já misturei um monte de vezes. Mas eu não sou cozinheiro. Então, um cozinheiro profissional, ele vai errar a primeira vez. Vai errar a segunda. Na terceira ele aprende. É o que eu chamo de vale-erros. Então, você tem que ter o seu vale-erros. Vou pegar um bloquinho mais... Tem que ter o vale-erros. Quando você delega para alguém, uma das coisas que você precisa ter é tolerância. Você precisa saber que essa pessoa não vai fazer igual a você. Então, ele mandou o sujeito comprar a banana e trouxe a banana errada. Errou. Vale-erro para o cara. Explica qual é a diferença entre a banana d'água e a banana da terra. Ele até me explicou. Tem um umbigo e a outra não tem. Vai com ele a primeira vez. Mostra a diferença. Faz uns exercícios. Uma vez, duas vezes. Na terceira ele vai aprender. E quando ele aprender, nunca mais você vai precisar ir lá comprar banana. E esse tempo que você perdia para ir no mercado, para comprar banana, para pagar banana, para trazer de volta. Você agora pode fazer outras coisas muito mais produtivas. Essa, em essência, é a regra. Essa é a filosofia da empresa vendável. É uma empresa que não depende de você na operação. Seu papel é treinar as pessoas. É estabelecer os processos. É estabelecer os indicadores de desempenho. É criar a metodologia, os checklists, os treinamentos. Enfim, o que precisa para você ter um exército de pessoas no futuro que, porque são mais do que você, vão produzir mais. Tem uma máxima do Zin Tzu, a arte da guerra, que diz o seguinte. Não tem nada que ganhe da quantidade do volume. Então, você pode ter o melhor exército do mundo. Que se o outro exército for várias vezes mais numeroso do que o seu, você, no final, vai perder. Então, se você vai invadir um país e o outro lado tem mil pessoas e você tem mil pessoas, pode ganhar, pode perder. Se você tem mil pessoas e o outro lado tem cem pessoas, você vai ganhar. É volume. Então, na empresa é a mesma coisa. Se você tem volume, você ganha. E a única maneira que tem de fazer volume é não depender do olho do dono para ganhar. Então, assim, eu convido você a repensar essa necessidade de que o olho do dono engorda o boi. Porque você pode ter uma empresa que se desenvolve dessa maneira, mas você não pode escalar. Não vai crescer o que você pode crescer. Você está deixando o crescimento em cima da mesa. Nada de errado com isso, hein? Você pode, um médico, por exemplo, que atende no consultório, pode viver muito bem a vida inteira. E eu conheço médicos que vivem muito bem. Tem muito dinheiro, vivendo com a família. Eu conheço padeiros. O cara é dono da padaria. Ele acorda, vai lá, seis horas da manhã, está lá botando o olho na boiada. Termina, onze horas da noite, vai para casa. O primeiro a chegar, o último a sair. Nada de errado com isso. Só que você vai ter uma vida estressada, vai ter uma vida sobrecarregada. Não vai conseguir crescer além de um determinado limite. E vai deixar o mundo sem a possibilidade de conhecimentos que poderiam melhorá-lo. Se os irmãos McDonald's, lá naquele primeiro McDonald's em Springfield, na Califórnia, tivessem mantido o negócio do jeito que eles mantiveram, que era o olho do dono engordando o boi. Tinha duas franquias. Cada um olhava para uma, porque eles precisavam estar lá para fazer bem feito. Então, nem você nem eu hoje conheceríamos o McDonald's. Nossos filhos não conheceriam o McLans Feliz. Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu gosto do McLans Feliz. E gosto do McDonald's. E nós não o conheceríamos se o Ray Kroc não tivesse entrado e não tivesse dito, opa, isso aqui vai muito além do olho do dono. Vamos fazer franquia, vamos ensinar as pessoas a fazerem. Talvez não fique tão bom quanto o seu, irmão McDonald's. Mas vai ser suficientemente bom para isso se tornar a maior rede de restaurantes do planeta. Então, se você faz alguma coisa bem feita, parabéns. Mas a maneira que você tem de mostrar para o mundo, de levar essa vantagem, esse benefício para o mundo, é você sair da operação e deixar que outras pessoas possam fazer. Porque você não é escalável. Mas se você criar uma metodologia, se você criar um sistema no qual outras pessoas possam fazer por você, então você pode ter dez vezes a sua operação, cem vezes a operação. Ou como eu tenho, eu tenho trezentas pessoas fazendo o que eu sozinho não poderia fazer. Essa é a minha reflexão de hoje. Daqui, nós começamos então com uma sequência de lives sempre meio-dia e quinze. Vou fazer algumas durante a semana. À noite também, com temas específicos. Mas vou alertar tudo no grupo de WhatsApp. Então, se você ainda não entrou nos novos grupos de WhatsApp, inscreva-se. Empresavendável.com.br Tem um grupo de Telegram também, Empresavendável.com.br E eu vou passar os alertas das lives e dos eventos aqui pelo grupo. Já estão abertas as inscrições para o novo Seminário Empresavendável. Basta se inscrever em Empresavendável.com.br É grátis e é online. Vai acontecer do dia 2 ao dia 9 de agosto. E até lá eu vou preparando você para essa jornada que começa em agosto. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Ben Kiddes. Boa tarde. Saudades, Cláudio. E em breve podemos marcar uma live. A hora que você quiser. Renê. Danilo, Isaac, William, Daniel, Sérgio, Marlin. O que era seu produto? O que era seu produto? Marli Martins. Marli, o meu produto principal é software. Eu faço sistemas de gestão empresarial. Esse aqui me trouxe para a vida, né? Mas de dois mil para cá eu virei investidor. Então eu já investi em mais de 15 empresas. Algumas eu já desinvesti. E aí eu tenho desde rede de sapatarias até... Hoje eu tenho participação em uma empresa de Vale Saúde. É uma espécie de plano médico pré-pago. Então para quem não tem plano de saúde... Nós temos... O Uber é nosso cliente. Então empresas que têm funcionários que não têm plano de saúde. A gente oferece para eles. Chamamos Vale Saúde sempre. Tenho participação na Clapme. Que é uma plataforma para divulgação de eventos. Eu tenho... Já tive participação em sapatarias. Já tive participação em indústrias. Já tive participação em empresas de fitness. De cuidados para pele. Já tive participação em... Enfim... É um portfólio bastante vasto. E em todas elas eu apliquei esse método empresa vendável. Que é o método dos cinco pilares do valor. Eu chamo dos cinco pilares do valor. Porque eles... As cinco letras dos pilares compõem a palavra valor. São vocação, autonomia, lucratividade, organização e recorrência. Que permitem à empresa escalar. E uma das principais... Um dos pilares é justamente a autonomia. A autonomia de você não depender de pessoas específicas para que a operação ocorra. E pessoas específicas implica inclusive no próprio dono da empresa. Eu vou mostrar a você como fazer com que o seu negócio não dependa de você na operação. Você vai ser útil e é útil na estratégia. Em dizer o que tem que ser feito. Como as coisas tem que acontecer. Mas não na operação. Senão você não consegue crescer. Barbeiro do Pai. Adriana e Israel. Revisar. Engenharia. Muito bem. Então não sei se tem mais perguntas. Não havendo mais perguntas. Terminamos por aqui. Boa tarde a todos. Boa semana. E amanhã meio de 15 tem mais. Aqui no Instagram. Arroba Empresa Vendável. Até lá.